Verona está localizada no norte da Itália. O município possui cerca de 300 mil habitantes. A cidade é conhecida pelas belezas arquitetônicas e naturais. O rio Adge banha Verona, considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Verona é um município com mais de 2 mil anos de existência. Os primeiros estudos indicam que a cidade foi uma colônia romana em 89 a.C. Verona encanta pela gastronomia, como a pizza tradicional picante com queijo, tomate e cogumelos. Verona conta com escola pública limpa e bem conservada. A cidade tem feirinhas a céu aberto e neste verão escaldante europeu, um chapéu cabe muito bem. Verona possui uma das mais históricas arenas, onde nos primeiros séculos do cristianismo, espectadores vinham de várias partes da Europa para assistir aos gladiadores. A Arena Coliseu de Verona, aqui na Itália, foi construída no século I d.C. Foi parcialmente destruída em um mega terremoto que aconteceu aqui na região em 1117. Foi reconstruído no período renascentista. E desde 1913, esta arena é palco de concertos internacionais. Verona é um dos locais onde se passa a história da peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare. A vila onde Julieta morava recebe turistas que colocam papeizinhos, cadeados e lembranças nas paredes. Uma forma de mostrar e demonstrar carinho pela pessoa amada na capital dos namorados. Verona dos namorados e dos casados é encantadora. É a caravana da vida na terra da bota. Verona dos namorados e da vida na terra da bota.